Olá, seja bem-vindo ao curso de as bases químicas da vida voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas e atuo como professor de biologia no ensino mente, como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula sobre sais minerais. Nós ingerimos com a água e com os alimentos os sais minerais e tem funções relacionadas tanto com a estrutura do organismo quanto a regulação geral dos processos orgânicos. Por exemplo, cálcio e fósforo fazem parte do esqueleto dos vertebrados, com papel estrutural. Ao mesmo tempo, o cálcio é fundamental para a contração muscular e o fósforo faz parte do ATP. Uma molécula envolvendo na transferência de energia em todos os seres vivos. Assim, de maneira geral, esses sais atuam em diversos níveis de organismos. Os sais minerais dissolvidos se encontram na forma de íons. Sais presentes em grandes quantidades nos organismos são o de sódio, o de potássio, o cloro, o fosfato e o cálcio, presentes em quantidades bem menores. São o ferro, o magnésio, o iodo, entre outros vários. Então, os sais minerais são nutrientes que fornecem o sódio, o potássio, o cálcio e o ferro. Ao contrário do que muitos acreditam, a água que bebemos não é absolutamente pura. Ela contém pequenas quantidades de sais minerais dissolvidos. Estes sais também precisam ser repostos. E por isso que a desidratação pode matar. A carência aguda de sais minerais prejudica o metabolismo com a carência de potássio, que pode causar paralisia muscular, inclusive na musculatura cardíaca. Então, o zinco, o magnésio, o cobre e selênio, difícil imaginar que alguém possa comê-los. Ao fazermos uma refeição. Então, ao fazermos uma refeição balanceada, ingerimos esses minerais e alguns outros, como o ferro, o cálcio, o sódio, o potássio, o iodo e o flúor. Estes desempenham um importante papel no controle do metabolismo ou na manutenção das funções dos tecidos orgânicos. O cálcio e o flúor, por exemplo, formam e mantêm ossos e dentes. O cálcio ainda ajuda na coagulação do sangue e participa das contrações musculares. Esses dois minerais podem ser encontrados no peixe, leite, derivados, além de ervilhas secas, verduras, feijões, castanhas e também ricos em cálcio. O ferro é outro exemplo. É utilizado pelas moléculas de hemoglobina no transporte de gás oxigênio, enquanto o magnésio faz parte da clorofila. O iodo, por sua vez, armazena as glândulas tireoides. É utilizado na produção de hormônios responsáveis pela regulação de muitas funções orgânicas em nosso organismo. As funções parecidas têm o magnésio, também formado, mantém os ossos e os dentes, controla a transmissão dos impulsos nervosos e as contrações musculares. E ele ainda ativa as reações químicas que produzem energia na célula. Alimentos ricos de magnésio estão as castanhas, a soja, o leite, os peixes, as verduras, os cereais e o pão. Além disso, nós ainda temos o cobre, que controla a atividade enzimática, que estimula a formação dos tecidos com conectivos dos pigmentos que protegem a pele. Se você tem hábito de comer feijão, ervilhas, castanhas, uvas, cereais e pão integral, está ingerindo o cobre necessário para o seu organismo, que é muito importante para a gente. Quem pratica esporte já ouviu dizer que comer o banana evita câimbras. A verdade é que a banana é muito rica em potássio, mineral que ajuda nos impulsos nervosos e contrações musculares. Além de manter normal o ritmo cardíaco e equilíbrio hídrico no nosso organismo. O sódio apresenta em quase todos os alimentos, também possui a mesma função do potássio. Nós podemos falar que o iodo não é ingerido em quantidade suficiente. Quando a tireoide diminui, a produção dos seus hormônios prejudica o desenvolvimento físico e mental em jovens e o funcionamento do corpo em adultos. Então, por isso que é tão importante a ingestão de iodo. Ela afeta até mesmo nas práticas de esportes das pessoas. E por fim, nós temos o ferro, como saem minerais de exemplo. Que é encontrado nas carnes, no peixe, no fígado, gema, cereais e no feijão. Então, contribui para a produção de enzimas que estimulam o metabolismo. Também formam a hemoglobina e a mioglobina. Que elevam oxigênio para as hemácias e para as células musculares. Mas para que haja melhor aproveitamento de ferro, é necessário ingeri-lo com alimentos ricos em vitamina C. Então, pessoal, isso aqui é muito importante. Devemos sempre ingerir vitaminas C, alimentos que são ricos em vitamina C, juntamente com o alimento que é rico em ferro. Ok? Então, pessoal, esse aqui é o ferro. Lembrando para vocês, pessoal, que é bem simples. Os sais minerais são importantes. O cálcio, ele tem função de componente dos ossos e dentes e participa na contração muscular. O fósforo tem função de componente dos ossos e dentes e faz parte da molécula-chave, como DNA e ATP. O potássio, ele permite a contração muscular, regula a pressão arterial. O sódio participa da regulação e do equilíbrio hídrico. O cloro, a manutenção do equilíbrio hídrico também. Já o magnésio, ele tem... Ele participa na contração muscular. O ferro compõe a hemoglobina. O zinco, pessoal, ele tem o cofator de variar várias enzimas de digestão e de hormônios. O cobre, ele já tem o cofator de enzimas que metaboliza a hemoglobina. O iodo compõe os hormônios das glândulas tireoide. O flúor mantém a estrutura óssea e o esmalte dos dentes. O cromo atua no metabolismo energético. O selênio, o componente dos ossos, dentes e outros tecidos. O magnésio, que ativa enzimas que convertem glicose e energia. E o polipidênio, que facilita a ação enzimática. Então, esses são os sais minerais que estão tão importantes para a gente, pessoal. Então, essa foi a nossa aula sobre sais minerais. Obrigado por assistir. Estou te esperando em nossas próximas aulas. Até lá.